Peguei, onde é que você tava? Peguei... Onde é que você tava? Estou dando um barro. Fazendo pétalas de flores. Fazendo pétalas de flores, exatamente. Sai e deixa a porta do carro aberta assim. Aqui aberta, eu nem saí. Eu tô aqui ainda. Oh! Oh! Não, Jana, aqui não precisa. Olha o meu bote! Olha o meu bote! Vou botar a luz. Olha o meu bote! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente. Eu cansei desse negócio. Aleatório. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. O que que eu tô fazendo aqui? Eu vim fazer xixi no quiosque. Agora eu vou pra casa. Não, eu tô brincando. Valeu! Galera, quem sabe aqui de Baneari Cambriu, vê as notícias aí, vê as redes sociais da galera que vem passar o... Né? De Playboy aqui em Baneari. Quem pode, né? Vim passar de Playboy em Baneari. Porque nós vivemos aqui pra trabalhar e se fuder. Quem vem passar férias que vem aproveitar a cidade. Nós que moramos aqui não aproveitamos nada. Não é verdade? Nós só trabalhamos. Vocês acham que a youtuber vive lá? Nossa, que dá boa. Pezinho... Cubutizão, né? Que vai no... Olha lá no barco. Uhul! Perrando. Nunca fui naquela porra. Morando 20 anos aqui. Nunca fui nesse bagulho que pendura lá no bagulhinho. Aqui eu já fui já. 20 anos morando em Baneari Cambriu. Nunca entrei numa lancha nesse mar. Meu Deus. E eu moro nessa... Ai, só quem vem... Ih, as tuas rodas. Quem vem e fala... Ô, tira minhas rodas. Tá com as rodas do teu carro ali, ó. Não, não é? É sim, é igualzinha. É maior. É maior, mas é igualzinha. Mas não é a minha. É maior, né? Mas é igualzinha. É igual, mas é maior. Então não é a minha. Gente, eu clonar minhas rodas. Não é a maior. Nossa, que rodão. Galera, vem pra cá pra o que? Pra... Pra galera pro Playboy, né? Eu não tenho esse poder. Então eu trabalho mesmo. Eu trouxe meus dogzinhos pra levar eles pra tomar vacina. Sim. E eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer. Mas eu vou fazer porque eu só gosto de fazer coisa que eu não posso fazer. O que? Levar eles no... No largamento do bagulho lá. Tem bastante espaço lá, né? Tem muito espaço. Nossa. Vão querer ficar comigo? Eu acho que vão. Mas eu vou fazer de novo. Tô nem aí. Qualquer coisa eu não sabia. Tô cagando, né? Qualquer coisa... Qualquer coisa eu não sou daqui! Turista. Eu sou... Qualquer coisa eu sou... É... Do interior. Eu sou do interior. Você é moço. Nossa, moço. Eu não sabia. Me perdoe. Vem, vem. Essa aqui é a mijona. A mijona. E o cagão. E o cagão. Vem. A dupla dinâmica. A mijona e o cagão. Ai, meu Deus, Juna. Que isso? Tamanho. Eles tão muito gordos. Tão mesmo. Lembra, gente, quando a gente comecei a gravar com eles? Que eles eram dois toquinhos de gente? Hum. Agora olha o tamanho dessas coisas. Tá segurando... Nove quilos aí. Meu Deus. Tão muito gordos. Muito pesados. Olha a cara deles. Olha a cara. Quem vê assim nem pensa os tragos que fazem em casa. Não, capaz. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser esse. Matheus, fecha aí. Vou pegar a coleira dele, né? Não, eu não vou levar eles de coleira, eu acho. Vai soltar ele lá na... Ah, pega a coleira dele. Vai, pega. Não custa, né? É, não custa nada. Vai que eles dão uma fugidinha, né? Eu tô... Acho que eu tô meio doentinha, né? Não posso correr atrás dele. Doentinha? Não, lambe a minha boca. Vai tirar meu batom. Sai. Sai. Ela quer batom também. Entendeu? Comenta batom. Ela quer batom. Meu Deus, calma minha nave. Vai. 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 Vamos filmar. Será que eles vão reinar com nós? Não, né? Que não, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Prevido é ter eles. Vocês são espertas. Que? Esperta com que eles? Vou pegar uma foto dos meus neném aqui no... Eu amo BC. Eu amo BC. Turistana. É só quem vem turistar que faz essas fotos. Mas, na hora que não, não faz essas fotos. Eu não posso pagar de Playboy na minha cidade. Aqui eu trabalho mesmo. Aqui eu me foda mesmo. Aqui eu trabalho mesmo. Aqui eu trabalho mesmo. Eu vou pra passear e eu vou pro interior. É. Ah, verdade. Eu não vou passear, eu vou pro interior, né? Eu vou pro Playboy lá. Aham. Aqui eu trabalho mesmo e me foda. Aí os outros que moram no interior, trabalho lá e vim parar de Playboy aqui. Oh, bem bolado. Tudo o contrário. Entendi, ó. É verdade. Mas, é verdade. Tô falando alguma mentira? Isso é verdade. Não. Tô falando uma mentira. É tudo verdade? Acho que eu não aguento mais. Não aguento mais. Já cansou? Ai, mas olha o chumbo. Tô carregando 10 quilos aqui, rapaz. É 10 quilos? Ai, minha coluna. Você perrou. Nossa. Tamanho. 2. Ai, melhorou. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica. Vocês parem de comer um pouco, por favor. Daqui a pouco eu não aguento mais. Eu só quero saber de comer. Toda hora eles querem comer. Ai, tá dando calor. Meu Deus. A idade, né? Oh, e é assim, né? Que? Eu fui andar de roller. Era pra eles me puxarem. Eu que puxei eles. Sim. Agora eu tô na praia. Em vez deles tá andando passeando. Eu tô carregando eles, né? Preguiçoso. Eles são meus. São teus filhos? Ué. É, eu não sou preguiçosa. Eu sou o pai deles. Então? Eu sou o pai de vocês. Deixa ele em casa. Faz estrada aliás. Ai, meu Deus do céu. Ajuda, café. Calma. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Eu mandei trazer cachorro pra praia. Obrigada. Tem alguém me ligando. Agora eu não consigo atender. E o meu celular? Não sei. Eu acho que é teu celular que tá tocando no meu bolso. Ai, meu Deus. É o banco. É o banco. Vai o banco. É o banco. Cobrando. Não é. É o teu. Pagar a dívida. O meu tá onde? Sai. Segure. Mas eu tô gravando o chão. É o Anthony me ligando. Calma. Ai, garoto. Eu vou despedir esse cameraman. Calma aí. Deixa eu terminar. Esse cameraman não me parece pra nada. Não sei onde eu tô acima. Ó, aqui tem redinha. Vamos conseguir pular a redinha. Tem que fazer a volta lá, ó. Ah, não pode ir lá, né? Como não pode? Não pode, né? Mas eu vou. Foda-se. Eu quero que dê treta só pra dar views. Ai, quase que eu caio. Eu quero treta pra dar views. Fui expulsa do largamento da praia. Meu Deus. Essa praia vai ser um deserto. Deserto. Apresenta a vocês o deserto do Sara. Vim pra praia pra entrar no mar nunca mais, né? Nunca mais. Até chegar no mar. Acabou o dia. Nunca mais eu venho pra praia. Tem que vir de manhã cedo. Seis horas da manhã tu vem pra praia. Não chega lá. Lá meio-dia tu chega lá. Aí tu torra os mionos no sol quente. Dá um mergulho. Seis horas você tá de volta na cidade. Mais ou menos isso. Vai ter ficado no meu horário. Não, vamos ser real, né? Eu acho que o prefeito exagerou um pouquinho no tamanho da largamento. Só um pouquinho. Mas eu acho que é só esse canto de cá. Será? Acho que pra lá não vai ser tão grande. Tinha que ir pra lá e maior ainda. Meu Deus. Tem uma cratera ali. A cachorra tá se tremendo toda. Vai. Faz o começo do vídeo. Pega com o lenço. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse canal totalmente, maravilhosamente. Aleatório. Uhul. Uhul. Taca no pau. Que nem o torto faz. Deixa eu atender teu menino. Meu filho tá ligando? Aí ó. Ficou baba de cachorro na minha. Esse vídeo ficou maravilhoso. Pronto. Eu vou desistir desse vídeo porque até eu chegar lá no final da praia já é dia 25 de dezembro. Ano novo. Vamos chegar no ano novo. Nossa. Vai ter fogos. No ano novo. No ano novo a festa aqui tipo vai ser muito insana né. Tipo pra pular as sete ondinhas só em 2031. 2031. No outro ano. No outro ano. Muito longe. Ô Fê. Eu tava na ligação e não vi. Fale. É verdade. O que que deu aqui que eu tô fazendo? Nós estamos tentando chegar no mar. A praia é muito grande. Ó. A gente veio aqui ver o alargamento da praia. Mas até nós chegar lá no mar. Vamos chegar na ida. A gente vai chegar lá o ano que vem. Aham. Nossa. Tá uma merda né. Muito longe. Meu Deus gigante. Esquece. Não. Esquece de vir pra praia pra entrar no mar. Você cansa. Nem entra no mar. Tá louco. 15 minutos de caminhada pra chegar na água. Minha namorada que surfa se fodeu então. Quando ela chegar lá na praia. Quando ela pegar a primeira onda. A onda joga ela lá no final da praia de novo. Na calçada. Devolve. Devolve. O que tu quer? Não. Não. Eu ia perguntar com o meu negócio. Se ela não podia passar no posto. Com uma pipoca dessa. Que ela com problema. Ah. Porque tu já comeu a minha? Não. Porque eu ia pedir pra comer a sua agora. Ah. Safado. Não. Não pode. Mas aí tu comprou a outra. Não. Porque a outra eu comprei lá no México. Eu to gravando. Vai atrapalhar a minha gravação. Vai atrapalhar a minha gravação. Tu vai se foder nessa edição. Vai. Porque vai ser um vídeo de uma Netflix. Ah. Eu só preciso comer. Come a metade. Come a metade. Come a metade. Tem bolo no... Tem bolo ali no forno. Eu vou comer pipoca. Eu vou comer pipoca. Metade. Tem bolo. Metade. Deixa um pouco pra mim. Ai meu Deus. Ih. Enquanto isso. Olha a conversa toda que a gente teve. Olha onde a gente ainda tá. Um minuto e meio de conversa aqui. Ó. Um minuto e meio. Olha onde a gente ainda tá. Nem perto de ficar na água. Aham. Vamos mais ou vamos desistir? O meu celular ficou no carro. Eu acho que ficou. Porra. Eu ia fazer estorço. Porra. 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 Não pode soltar os cachorros na areia, né? Ai. Ele desceu. Ai. Cansei. Ele desceu sem querer. Ai. Eu não vou nem chegar na água. Eu não vou nem chegar na água. Sério mesmo. Ô. Matheus. Não me deixa ir longe. Vem. Agora ele quer correr, né? Vem. Vem, John. Vem, John. Pra cá. Ele gostou da praia. John. Pra cá. É. Primeiro contato que eles tem com areia. Vem cá. É. Tu não botou a coleira não. Ai. Eu junto na mão. Leva na mão. É. Foda-se. Vem, John. Vem. Vem aqui. Ai. A praia é grande. Deixa eles correr. Tá. Ô câmera. É você. É eu que sou câmera. Eu nem prendi aqui, ó. Prendi aqui. Prendi ele aqui. Ele quer fugir. É. Tô vendo. Ele quer correr. Ele vai correr. Aqui não é. Lá ontem que era corrido. Ele quer correr. ver. Aí, ó. Uh. Se tivesse um negócio pra ir deslizando, né. Eles puxando. E deslizando na areia. Não pode puxar. Quem? Que disse? Onde é que tem placa disso? Vai fazendo xixi. Xixi. Não. Deixa ele fazer. Deixa. Deixa. Deixa ela fazer. Não pode. Traz doença pras pessoas. Não pode. Que doença? Mais do que tava lá no meio do oceano? Mas no oceano não tem doença. Ah, não. Eu acho que a gente não mija lá no meio do mar. Não é. Traz coisas ruins. É sério. Não pode. Só não botar na boca. Não. Traz coisas. Sai. Pode mijar por tudo, filho. Vai. Mijona. Mijona. Eles vão te arrastar aí. Eu quero ver. Eles te arrastaram vindo pra cá. Sim. As pessoas não sabem se as pachorras são só eu que tô na areia. Ué. Eles querem correr. Vai. Ai meu Deus. Corre, corre. Ai meu Deus. Corre, corre. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Sai. 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 Ah, destruíram. Meu, bateu cheio de areia. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Vai, vai. Ela virou, virou, virou. Ataca, ataca. Pega, pega, pega. Ah, caralho. Sai. 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 Meu Deus. Ela voou longe. Sai. Chega. Olha pro jantar. Chega. Vai destruir teu casaco. Nossa. Deu. Tomou um banho de areia. Chega. Sai desse corpo. Ai, vamos embora daqui pelo amor de Deus. Eles vão me matar. Mateus me ajuda. Ai. Ai. Vai, vai. Ai, eles vão atrás ainda. Sai. 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 Pega, pega. Ai, assassina. Sai. 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 Eu tô sendo atacada. Pega, pega. Adeus. Sai. Chega. 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 Ai. Meu. Vai rasgar tua calça. Mais do que já tá, na verdade. Sai. Vem cá. Adeus. Terrorista. Eles acabaram comigo. Cansou? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Ele não vai me brincar mais? Ô, volta aqui e brincar com eles. Isso daqui não é cachorro. Isso daqui é... Sei lá. Que diabo que é isso? Não é cachorro não é. Volta aqui. Vamo brincar com eles. Tchau. 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 Tchau.